Mantenha a sua vida, seu corpo, sua casa, seus negócios e o seu dinheiro em ordem. Limpeza e organização são fundamentais para gerar prosperidade e paz. Comece fazendo uma faxina geral em seus sentimentos, raspando tudo o que seja vil, inveja, mentira, avareza, etc. Fale pouco, ouça bastante e reaja baseado no amor. Amor por seus princípios, amor por Deus e amor pela vida. Seja autêntico, mas inspire-se também em biografias de pessoas bem-sucedidas. Crie sua missão de vida de modo que, como resultado de sua experiência, pelo menos três coisas se modifiquem para melhor no mundo. Ame profundamente como se nunca for aferido, mas não deixe que pessoas más se aproveitem de você. Saiba reconhecer o mal sem temê-lo e jamais alimente o mal e o nefasto nas outras pessoas. Afaste-se, trate com reserva e mostre-se rude, se for necessário. Mas nunca permita que a mediocridade e a mesquinhez de uma pessoa encontre espaço para continuar atuando. Em especial, saiba identificar as intenções de uma determinada pessoa, independentemente dos julgamentos, positivos ou negativos, que você tenha para com ela. Seja sempre grato pela sua vida a cada momento. Esta é a mais profunda meditação. Dar graças por suas bênçãos. Agradeça por cada despertar de um novo dia, por cada alimento que recebe, por cada conquista, pelos problemas que permitem aprender lições, pelas pessoas que estão em sua vida, pelo seu corpo, por tudo mais e por mais um dia bem vivido. Seja caridoso, humilde e prestativo. Pratique a caridade ao próximo. Você não precisa ir para a Etiópia ou para Calcutá para ajudar os pobres. Ajude o mendigo da sua rua, os seus empregados e quem está ao alcance de suas mãos. Deseje e peça ardentemente o que é seu, por merecimento. O que é verdadeiramente seu lhe será dado, no momento certo. Evite desejos neuróticos por pessoas ou coisas que já estão comprometidas. Conte até 10, 20 ou 100 antes de reagir. Aguarde 48 horas para resolver um problema. A maioria das coisas que pensamos serem problemas desaparece, naturalmente, em menos de 48 horas. Se persistir até lá, então passe a ocupar-se do assunto de forma criativa e relaxada. Medite, medite muito, ore, ore bastante, pelo seu bem-estar, pela felicidade das pessoas que ama e pela paz no mundo. Preserve a natureza, consuma produtos naturais, envie flores, ame os animais, cultive plantas e ervas. E por fim, leve a vida com muito bom humor. Música Música A CIDADE NO BRASIL